Música Próximo dia 22 nós temos a comemoração do dia do músico E pra essa comemoração nós temos uma surpresa pra você aqui no Café Corporativo Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix A sua loja com mix de conforto E campe marcas e patentes Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência La Traviata Calçados Conforto e moda a seus pés Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional E destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país Café Corporativo aqui no Canal 25 Hoje em comemoração ao dia dos músicos Ou dia do músico Nós trouxemos pessoas aqui que são famosas São conhecidas de todos vocês E que já tem uma carreira consolidada nessa arte aí Que é a arte de fazer a gente feliz Porque vocês fazem muita gente feliz Então obrigado pela presença de todos vocês Eu fico muito feliz A Juliana Coço Ou infeliz, né? A gente também pode fazer as pessoas infelizes Vai saber, né? Não é meu caso Chicão, Big Chico e Márcio Maresia Obrigado por terem vindo, viu? A gente que agradece Legal A Juliana Coço Que tem uma carreira já há muito tempo, né? Ela desde os 14 anos Ela começou criança Por isso que ela tem tempo de carreira, né Juliana? Ah, há muito tempo Juliana foi da patotinha Teve uma banda chamada Coiote Que eu era fã Nossa, amava o Coiote E hoje é vocalista do Velhas Virgens Você vê onde eu fui parar? Você vê, né? Eu tava no céu, tava tudo certo E depois eu fui pro inferno Hoje a Juliana, ela trabalha também dando aula de canto Você é coaching de canto É isso Nós temos também aqui o nosso amigo Francisco Carlos Barbosa Quem conhece Francisco Carlos Barbosa, né? Ou Big Chico Com 26 anos de carreira E ele começou como cantor de banda de baile, né Chicão? É, na verdade a gente tocava de tudo Desde rock, forró, e soul, né? Então foi uma grande escola pra mim Como o Kruner, né? Que é uma coisa Muito bom E nós temos aqui também o nosso amigo Marê O Márcio Maresia Também um profissional com mais de 25 anos de carreira Muito conhecido aqui em Jundiaí E tem aí uma legião de fãs também, né Marê? É isso aí, tamo aí Show de bola Então hoje eu chamei vocês aqui Pra nós conversarmos um pouco Sobre os desafios da carreira do músico E eu vou fazer uma pergunta bem genérica e bem idiota Tem desafio, Marê? Ixi! É como dizer, matando um leão por dia É? Mas eu penso que toda profissão é assim, né? Mas o músico, ele tende a muitas vezes não ser levado a sério Como profissional no mercado de trabalho Acontece isso ou não? Acontece, mas eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita É o músico se levar a sério Ele levar o profissionalismo a sério Ao extremo E procurar ter a melhor conduta possível, né? Se apresentar Se apresentar bem apresentado Com instrumentos bons, né? Não ficar aquela coisa Porque se o cara não se leva a sério Quem é que vai levar ele a sério, né? Agora eu, pelo menos, me levo a sério E onde eu tenho trabalhado as pessoas me levam a sério Se não me leva a sério Eu não trabalho mais nesse lugar Mas o início de carreira, Chicão Ele tem um desafio maior, né? Porque hoje o Marê, ele pode se fazer respeitar Mas no início de carreira a gente tem um pouco mais de dificuldade Sim ou não? É, sim O fato de você não ter um nome Você não ter um mercado ainda, né? Então faz com que você submeta outros novos lugares E, poxa, o começo é difícil Você não tem como escolher muito, né? Então você vai desde pequenos bares, né? Até pegar o nome, criar a experiência Seria, vamos dizer, um estágio, né? Para o músico, para o artista, né? Então, não dá nem para exigir, né? Além de ser muito concorrido, o mercado Você não tem um nome, você não tem ainda De repente, na nossa época era um CD, né? Não tinha um CD Então começava com o Fita Demo Que era uma coisa que até você Entrar no mercado Tinha um desafio Total, total A gente, na verdade, é um desafio eterno, né? Você tem que se renovar sempre o músculo, né? Juliana, você começou muito cedo, né? Comecei Nessa época, você começou com 14 anos Você já tinha essa noção desses desafios do início Ou não passou por essa... Então, não porque... Eu era um grupo infantil conhecido Então eu tinha as regalias, né? Eu não tive dificuldades nessa época Depois disso, eu comecei a ter dificuldade, sim Então, eu por ser mulher E gostar de rock and roll É tudo coisas que não se encaixavam, né? Como assim? Você gosta de rock? Mas mulher não pode gostar de rock Você é mulher e canta? Você canta com uma banda? Como assim? Era irritante Eu acho que as pessoas não respeitam Não porque eu não me respeitava Pra mim era tudo assim Poxa Até quando uma mulher tem que passar por isso Pra ela poder mostrar que ela pode fazer as coisas sozinha E porque ela tem talento Porque ela pode Simplesmente assim, sabe? Por ela ser livre E ela poder trabalhar em paz, entendeu? Então, sempre foi bem complicado pra mim Márcio Isso que a Juliana tá narrando É lógico que tem a ver com o universo feminino Certo, Juliana? Mas no início da carreira você sentiu algum tipo de dificuldade nesse sentido? Hoje você fala que o músico ele se impõe E você tem essa autoridade aí pela carreira que você construiu Mas como que foi seu início? Ah, eu comecei a tocar assim um instrumento que já não era muito comum, né? Que é a gaita Aí um estilo de música que também não é nem daqui do Brasil, né? Então, a maior dificuldade é você se manter no seu objetivo Pra mim foi isso Porque é muita gente dizendo Ah, isso não dá, isso não vende Isso as pessoas não conhecem Isso não tem espaço Então, se eu fosse na conversa das outras pessoas Eu provavelmente estaria fazendo outra coisa hoje em dia Então, a minha dificuldade foi me manter no meu objetivo E buscar aquilo que eu tava querendo, né? Legal A gente vai fazer um intervalinho agora no programa Pra encerrar esse bloco Nós vamos colocar aí algum tempinho Do som do Márcio Maresi aí pro nosso telespectador conhecer Quem já não conhece, né? Porque a maioria já conhece o Marê Vamos lá Há mais de 20 anos no mercado de calçados e acessórios Em Jundiaí, região Lá Traviata Conforto e moda aos seus pés Aqui no segundo bloco do Café Corporativo Com nossos amigos músicos A Juliana Cossu O Francisco Big Chico E o Márcio Maresia Hoje aqui a gente falando a respeito dos desafios do trabalho Nessa profissão Que é a profissão dos músicos Juliana, uma vez eu conversando com o Fernando E ele conta um caso de que ele foi Na casa do Da ex-namorada, né? Da antiga namorada Chegou lá o sogrão Perguntando sobre ele, né? Você trabalha com o que? Ele falou Eu sou atleta É a grande frase E ele pergunta Ah, sim, você é atleta Que legal E trabalho Com o que você trabalha? Já aconteceu alguma coisa parecida? Ah, muitas vezes, né? Muitas vezes As frases Essas frases Tem essa E tem essa aqui Você namora com quem da banda? Você namora com quem? Todas as vezes É, o que mais? Putz, tem tanta coisa Acordou tarde Como que é? É, por que você acordou às 11 horas? Porque as pessoas acham que a gente não vai dormir às 7 da manhã, né? Então, porque a gente trabalha o tempo todo O músico, eu acho que ele trabalha assim Ele não tem um horário específico Mas ele trabalha de manhã, tarde e noite Às vezes acontece de você ter uma segunda-feira legal Uma terça-feira Mas final de semana, sempre longe da família Sempre E isso conta bastante E mesmo assim, vale a pena, gente? Mesmo assim, mesmo estando longe da família Sabe o que acontece? Pra mim, pelo menos Eu acho que a gente tem uma Como se fosse um bichinho do amor É um negócio que a gente ama tanto Que ultrapassa qualquer coisa que seja inconveniente, entendeu? Eu não sei explicar isso, assim, em palavras É uma coisa muito mágica o que acontece quando a gente está no palco Porque o trabalho feito antes do palco Ele é muito complicado Porque a gente tem que correr atrás de um monte de coisa É vender, é deixar tudo pronto É ensaiar É deixar tudo legal pra todo mundo estar ali naquele momento E ter um show de uma hora Que seja um espetáculo bacana Então, só aquele momento é mágico Não sei explicar Márcio, como que é? O Márcio e o Marizia do palco Ele é diferente do Márcio e o Marizia do dia a dia Da moto, da rua Como que é? Ah, eu não me sinto, sabe? É que no momento do show ali A gente, vamos dizer assim Se veste com uma energia diferente, sabe? Mas o que... Como a gente se expressa artisticamente É a essência da gente, né? Então, eu vejo que a música, muitas vezes Ela não é só uma escolha de uma profissão Ela já passa a ser uma vocação, sabe? Acho que todos nós temos uma missão, assim, enquanto artista Então, é a mesma pessoa, mas é um momento diferente Você acha que você tem aí uma missão, então? De levar pro público alguma coisa diferente Você vê assim também, Chicão? Sim, eu já interpreto como uma forma de uma... Uma válvula de escape pra mim A música é um remédio pra mim Pra alma e pras pessoas Quando eu consigo estar no palco Melhor lugar pra mim E essa é a minha missão também O artista, a vida dura de atriz Que ele não pode nunca estar triste Não pode estar triste, não pode estar doente Não pode ter dias ruins, né? Que o público, às vezes, não entende que a gente é humano, né? O público acha que a gente é uma máquina, às vezes E a gente é humano Então, tem dias bons e não tão bons, né? Mas o artista, ele já sabe que a missão dele é essa E é dura, e árdua Então, nós temos que segurar essa bronca aí Mas a maioria das vezes é maravilhoso Acho que se a gente tá há tanto tempo na música Porque realmente compensa E o sorriso de uma criança, uma família feliz Seus amigos curtindo Um desafio Cada show é um desafio Nunca é igual, né? Um outro E como são os bastidores? Como que é antes do show, gente? Como que o músico se comporta? Qual o tipo de concentração que ele busca? Ah, então, a gente... É complicado Porque, às vezes, você não tem tanta estrutura Nem todos os lugares que tem Então, você tem que estar preparado Pra realmente enfrentar Nem todo dia é mordomia Então, acho que a gente vive num glamour, né? Não, o cara é músico Nossa, o cara, né? Vive da música, é artista Mas a gente tem que dirigir Carregar a caixa A gente tem que montar o piá Tem que passar som Às vezes tem um x-músico Sim Vamos falar sobre o x-músico Isso é um absurdo, né? O que é o x-músico? Com o lanchinho Quando tem, né? Com o pão com o quê? Com o pão com... Hoje a gente já não passa tanto aperto, né, João? Ainda tá... Já melhorou um pouco mais Ah, mas tem lugar Tem a vergonha na cara Pelo amor de Deus Dá um x-músico pro músico, cara É É... Pão com sei lá o quê Uma fatia de queijo Talvez caríssimo, né? Só que não... Ah, gente Não tem como ser Então, ontem estava, assim, num evento Maravilhoso Camarim Pessoal, nossa Tinha uma menina atendendo a gente o tempo todo Tá faltando alguma coisa Falando, ó, tá O negócio tá bom A gente tá mordomia Mas tem dia que, às vezes Um casamento Por exemplo Passa batido Não dá tempo, às vezes, também Na produção grande Às vezes nem porque o pessoal não te atende Às vezes a correria mesmo Uma gravação De um evento que exige muito tempo, né? Mas tem que estar pronto pra tudo Aí Pros desafios E quando o contratante fala assim É... Ah, você pode fazer por tal preço, né? Você fala assim Não, mas o meu preço é tal Não, mas, meu É meia hora só Uma hora que você vai tocar Você não vai ficar tocando pra caramba Não, mas esse é o meu valor, né? E aí a pessoa não quer pagar Ele mesmo oferece o valor pro músico Sabe? Isso é uma ofensa imensa, né? É uma falta de respeito Que ultrapassa, assim É, o que mais? Que tem aí Tem tanta coisa Olha, que você fala Meu, não é possível Que os contratantes façam algo nesse sentido ainda Mas o que eu acho interessante É que ninguém fica sem, né? Quer dizer Não valoriza na hora da contratação Mas enquanto você tá lá no palco O cara tá lá curtindo Tá lá vibrando, né? Ai, fala assim Mais um Só mais um Aí você já fez Oito horas e meia de show Você tá assim Com a voz assim É a pessoa Mais um só Só mais um Legal Vamos ver um trechinho aí Do som da Juliana Agora no final desse segundo bloco E a gente volta pro terceiro bloco aí Pra conversar mais um pouquinho Joguei minhas lágrimas E o destino me abraçou Mas eu levo Junto comigo Toda minha dor Comfort Mix Uma loja especializada em produtos conforto Atende você consumidor que quer permanecer na moda Mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés Com o nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas Trabalhamos com as marcas como Opananquin Usaflex Skechers Piccadilly E Comfort Flex Venha nos fazer uma visita Vamos adorar te receber Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí Comfort Mix A sua loja com mix de conforto De volta aqui ao Café Corporativo A gente acabou de ver aqui o nosso patrocinador também Nos dando esse apoio E vamos falar aqui com os nossos queridos músicos aqui Chicão, como que é esse negócio? Vamos falar mais aí, Juliana, sobre esse negócio do... Do X músico aí Que estava interessante aqui no nosso intervalo É, sofrido Mas sabe que tem uma coisa também que é muito ruim Que eu me lembrei agora Que é assim, ó O cara te contrata Daí ele vai pagar você Ele paga a metade Fala assim Viu, depois você passa a conta Que eu vou pagar a outra metade Você esquece Você esquece Que você vai penar com esse homem, entendeu? Vai demorar uns quatro meses se receber É um horror Tá Tem aquele cara que te convida pra tocar Isso depois de 25 anos de carreira Com todo o teu know-how Com todo o teu repertório O cara te convida pra tocar Dizendo que é pra você se divulgar Ainda rola isso? Rola, rola A maioria das vezes tem alguns lugares que exigem que o músico leve ao público, né? Essa é a responsabilidade não só do músico, da banda, né? O cara tem que divulgar O cara tem que... A casa tem que fazer o trabalho dela também E coloca tudo em cima do músico Não, porque você tem que trazer ao público Aí, de repente, pega um dia não tão bom Ah, poxa, a banda que... Sua culpa Agora, o que tem de bom? O que vale a pena? Quais são as coisas bacanas aí da profissão de vocês? Ah, pra mim, poxa Eu, quando tô tocando O que eu falo? Pra mim é uma forma de estar em conexão com Deus E uma energia muito boa Poder fazer as pessoas felizes E você também tá muito feliz, né? É muito saudável É muito bom É você poder fazer um show Cada show é um desafio E você cumprir essa missão Um dia de cada vez Um aprendizado também eterno É muito bom Eu analiso o palco como um aprendizado mesmo E uma filosofia de vida Você pode estar, assim, um dia triste Mas o palco acaba tudo ali Eu consigo extravasar tudo ali É isso, é esse sentimento? É isso aí Uma vez aconteceu uma coisa Eu gosto muito, assim, quando tem Um amigo meu uma vez falou assim Se tem criança curtindo o teu som É porque o som tá bom Eu tava tocando num lugar Aí comecei a montar o equipamento O menino ficou perto olhando Perguntando Ah, pra que que serve isso? Pra que que serve isso? E aí o menino ficou lá acompanhando tudo E aí eu tava tocando Eu toco sentado, né? Quando eu toco sozinho Aí o menino botou uma cadeirinha do lado Assim, ficou sentado do meu lado Imitando os movimentos O show todo Ficou lá, fez... Isso vale a pena, né? Pra caramba O reconhecimento Aí depois do show eu dei um CD pra ele E aí depois de um mês eu voltei a tocar no mesmo lugar E a criança foi lá e pediu pro pai Que queria ir me ver Mas ele sabia o que que era CD? Sim Era CD e DVD A criança hoje em dia sabe tudo Eu digo porque a gente brinca que essa criançada não viu o CD, né? Não viu, não sabe o que é um vinil, né? E vocês são da época do vinil ainda Você era criança Mas enfim Vocês são da época do vinil ainda, né? Porque eu vim da Patotinha e aí tinha, né? Tinha, claro E quando eu gravei, inclusive, eu gravei um CD em 1995 Que foi o primeiro CD desse grupo infantil Que era novidade na época, né? Nossa, a gente tem um CD Agora você não me respondeu Como que é esse lance do músico estar no palco? Então, é essa coisa É uma gratidão É uma oração A arte é uma oração, né? A gente se sente É como se todo mundo te abraçasse, sabe? É muito bonito, assim É claro que quando tudo dá certo Vale muito a pena Quando você tá numa casa O contratante te respeita Ele te paga direitinho Pra você poder comprar o seu instrumento Pra você ter uma vida Que fique legal Pra você poder fazer uma estrutura de show bacana Isso tudo vale a pena Porque aí é tudo uma soma do seu trabalho Aí você faz um trabalho bom Você começa a ganhar nome na região Aí quando você vê Você já tem um público legal E tudo dá certo, né? Tudo flui quando é assim Então, esse reconhecimento é maravilhoso Isso é uma coisa interessante que eu queria falar Você tem ideia de quanto que você tem De investimento em equipamento de música, Maria? Não precisa me dar número Mas deve ser alto, correto? Tem Como que a pessoa, quando te contrata Ela acha que ela tá pagando exclusivamente a tua hora? Ela tá pagando não só a tua hora Mas toda a tua preparação A experiência A experiência, tudo, né? O que ele estuda O que estuda Porque a gente gasta com estudos também Legal Agora, essa profissão de músico Ela tende a melhorar esse respeito? Ou seja, nós acreditamos que o mercado vai evoluir nesse sentido? Ou ele é como ele já foi no passado? Não mudou nada? Então, eu acho que a tendência é sempre melhor Eu sou muito positivo Não é fácil Eu digo que a gente tem que sempre estar se reinventando Buscando novos espaços Criando novos temas Se você trabalha, por exemplo Eu sempre tô fazendo um trabalho, por exemplo Misturo blues com sol Daqui a pouco eu tô fazendo um trabalho solo, acústico E daqui a pouco eu faço um Convido alguém pra tocar comigo Sempre a gente tá querendo reinventar Pra poder continuar E hoje os espaços estão menores Tem que se adaptar Também não tem aquela estrutura de antigamente Antigamente tinha casa de shows Você não vê mais muito isso A nossa maior ferramenta são as redes sociais Que tem muito músico de quarto hoje também Que o cara se vira Faz uma live ali E tal E aquela coisa toda Tem muito músico de casa que trabalha Aquela coisa de Não sair de casa Mas só fazer a onda dele ali O cara coloca a música dele na plataforma Vocês já trabalharam juntos no palco? Já Já Fizemos alguns shows Já E como é tocar junto Entre vocês Que são três músicos já reconhecidos e experientes É simples? Precisa ensaiar? Não precisa? Como é que é? Já tem que ensaiar, sim Um ensaio importante Ensaiar no palco Não, eu pergunto Quer dizer que a gente ensaia Mas tem que ensaiar Mas sabe por que eu pergunto? Porque eu já vi muitas vezes vocês tocando E de repente você fala assim Chama fulano de tal Para vir aqui dar uma palhinha Está combinado? Aquilo lá já foi ensaiado? Ou às vezes não? Às vezes não É tudo muito natural, né? Às vezes Às vezes Às vezes Amarelo às vezes Sempre assim espontaneamente Principalmente do blues, né? Então vamos fazer uma coisa Vamos chamar um músico Que está aqui no estúdio Tem um cara aqui escondido, né? O Juninho está aqui No quarto bloco Ele volta aqui A gente vai pedir para ele Participar um minutinho aqui Enquanto isso A gente vê um pouquinho Do som do Big Chico Vamos esclarecer a diferença Entre marca e patente Patente é aquilo que foi criado É a nova tecnologia É a sua pesquisa Que você protege Por um título legal Marca é o nome Que você vai aplicar Neste produto A marca também É o nome que vai Na fachada do estabelecimento E nos documentos Da empresa Ou do comerciante Eu sou Adalto Emerenciano Especialista em propriedade intelectual Mais cafeína aqui no Café Corporativo Para encerrar o programa de hoje Com os nossos queridos músicos Nós vamos ter quase uma palinha Aqui do Juninho, né Juninho? Obrigado por ter vindo, viu? Você concorda com tudo isso Que essa galera falou ou não? Sim, a galera está Vamos dizer assim A gente está praticamente Com o mesmo tempo de estrada, né? Então a gente passa por isso também E a gente reconhece Todo o esforço aí Que a gente tem Na noite de tocar Enfim, de fazer Todo o trabalho acontecer E a gente se identifica Com tudo que eles falaram, né? Tem os momentos ótimos Que a gente fala Realmente vale a pena E tem aqueles momentos Que a gente repensa Mas quando é um pouquinho Mesmo sendo uma proporção Bem diferente O pouquinho que é legal Vale a pena tudo Para a gente que está lá no pau Meus queridos Muito obrigado por terem vindo O Café Corporativo agradece A presença de todos vocês Nós ficamos aí Felizes de receber gente No nível de vocês aqui Obrigado Agradecemos Muito legal Muito bom Vocês vão ganhar também Da ICAMP Uma tábua de churrasco Que não é uma tábua Porque ela é de vidro, né? Uau! Mas enfim Vocês vão poder fazer um churrasquinho lá E aí a hora que fizer o churrasquinho Sempre tem o lance Você vem, vamos Nós podemos Podem convidar o apresentador E fazer um somzinho lá pra nós também Que a gente grava Fechou a churrasco? Marcar Quanto que você tem? Mentira Dá pra fazer só pra te divulgar? É, então Dá um desconto pra mim em casa Mas assim Se come um churrasquinho Toma uma cerveja Dá pra você ir lá pra gente Só umas duas horinhas Uma cervejinha Quase nada, né Maria? Gente Parabéns pra vocês Pelo dia do músico Que vai ser agora Daqui a dois, três dias, né? Hoje 19 Vai ser dia 22 Daqui a três dias E vocês realmente são Pessoas especiais Porque vocês fazem A nossa felicidade Naquele momento de lazer, tá? Aí sim Obrigado Parabéns pra todos os músicos Com certeza Acesse o Café Cooperativo Nas redes sociais Em especial no nosso YouTube E na próxima semana Estaremos de novo Aqui com mais um programa Aqui pra você Café Cooperativo Um oferecimento de Comfort Mix A sua loja com mix de conforto E campi, macas e patentes Registre a sua marca Com quem tem mais de 30 anos De experiência La Traviata Calçados Conforto E moda A seus pés Unicesumar Reconhecida nacionalmente Por sua qualidade educacional E destaca-se como Melhor centro universitário Do sul do país Música 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 Legenda Adriana Zanotto